Um dia o ator Gene Kelly percebeu que iria cair um toró. Então, pegou seu guarda-chuva, sombrinha para quem gosta, e começou a bailar languidamente. Depois de décadas, quem imaginaria que Edneia se inspiraria neste clássico para compor Moçoila na Tormenta? Muito caliente. Garota na chuva, para você que é popular. Pois é, caro telespectador, os brasileiros gostaram e passaram a reproduzir a coreografia de Edneia. Aliás, a dança de Edneia entrou até como matéria obrigatória em algumas escolas. Veja só. Garota na chuva! Vamos, vamos, vamos! Garota na chuva! Vamos, vamos, vamos! Garota na chuva! Fantoches ou pantufas com cara de bichos também entraram nesse concurso que está chovendo no molhado. Garota na chuva! As quatro passam! Até o nosso vinheteiro fez sua versão Ludwig van Edneia. E aí E aí E aí E aí Foi um belo concerto para a chuva em som menor, encoberto por nuvens. E essa dança não é só para diversão, não. Tem gente usando o bailado de Edneia como atividade aeróbica para perder peso. E veja só, tem dado certo. Garota na chuva, ou no verão, garota na chuva. Quer entrar no concurso? Então faça uma versão de Garota na Chuva. Grava tudo, posta no YouTube, manda o link para arroba Programa Pânico. Está valendo uma aula de lambada com Edneia, ok? Domingo que vem tem mais concurso Garota na Chuva. Garota na Chuva.